E o que mais você precisa pensar também na hora que você for publicar esses stories Vocês precisam ter muito cuidado Quando eu falo humanizar, que a gente acaba postando um pouquinho da vida pessoal Você vai postar um pouco da sua vida pessoal, do seu dia a dia, da sua rotina Com certo cuidado, tá? Foi pra balada, tá bebendo, não sei o que Não precisa postar, tá? Existe uma linha tênue aí entre postar sua vida social, entre postar sua vida pessoal e postar tudo Lembre-se sempre que você tá criando um perfil comercial, é da sua empresa Então passe seriedade, passe profissionalismo, tá? Ah, tô me divertindo com a galera aqui, é doidado, não precisa postar Fecha os stories, fecha o Instagram, porque isso pode se virar contra você, né? E não é isso que a gente quer Eu sempre falo que eu adoro dar exemplos de grandes marcas De, sei lá, de grandes empresas que a gente conhece Então, McDonald's, quem mais? Burger King, esses mercados grandes Enfim, pensa numa marca aí, né? E você pode até saber quem é o dono dessa marca Mas você, se você vê, ou se você visse, né? Acho que a gente nunca vai ver isso, mas Se você visse o dono dessa marca, vai, o dono do McDonald's Postando lá, bebendo todas Você ia parar de comer McDonald's? Talvez não, mas você não acha que tem algumas pessoas que iam achar estranho? E ia falar, nossa, mas o que tem a ver no perfil, no perfil da empresa Mostrar um negócio desse, né? Tipo, fica meio estranho Outra coisa que você precisa prestar atenção Palavrão, tá? Não seja assim o mais... Como que eu posso dizer? Tenha muito cuidado com o que você vai falar, né? Não é legal também você falar palavrão no perfil da sua empresa, tá? Pensa que você tem um monte de cliente ali E aí você pode ter as pessoas jovens que falam palavrão Ou enfim, pessoas adultas que também falam palavrão Mas você pode ter também na sua rede social Uma senhorinha que compra com você sempre E que ela vai ver você tendo aquele tipo de atitude Ou falando aquele palavrão E ela não vai... E ela vai falar, nossa, que desnecessário E vai parar de seguir, né? Então, vai parar de seguir, vai parar de comprar Eu tô falando isso, gente, porque eu já vi, tá? Não tô inventando, não Eu não tô editando regra aqui, não Eu já vi isso acontecer Então, tenha cuidado com aquilo que você vai falar